Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril de 2016. Estamos começando mais um programa sem censura na TV. Um programa que tem transmissão simultânea por duas emissoras FM, a Rádio Liberdade 99.7 e a Ouro Negro FM 94.3. Você nos assiste também no nosso site sergipenoticias.com, ao vivo e pelo aplicativo que você já conhece bem e que você pode utilizar em qualquer lugar do mundo. Não é só em Sergipe. Você vai para São Paulo, você assiste. Vai para China, você assiste também. Então, para aqueles que ainda não baixaram o aplicativo, já sabe, entra no Google Play, na Apple Store e baixa o aplicativo TV Cidade. É uma coisa muito simples, prática, fácil e que vai facilitar realmente para você que gosta de informação. Quem gosta de informação está na Rede Cidade porque, olha, foi-se a época do jornalismo chapa branca em Sergipe, chegou à Rede Cidade de Comunicação em respeito a você e para você saber o que efetivamente está acontecendo. Para falar em saber o que está acontecendo, vamos aos destaques, vamos às manchetes de hoje. Irã defende audiência para discutir o estatuto do servidor pleno do TJSE, recebe denúncias contra Valmir Monteiro. Grupo faz protesto contra André Moura, na Zona Sul de Aracaju e senadora defende empoderamento da mulher, a política em Aracaju. O conselheiro do TJSE decide investigar contrato das feiras realizadas pela Prefeitura da cidade. E os contribuintes têm somente esta semana para fazerem a declaração do Imposto de Renda. O prazo fatal é sexta-feira, dia 29. Hoje, nós vamos fazer uma entrevista especial com o consultor financeiro Sérgio Araújo, que vem ao programa para falar de um assunto que atinge a grande maioria dos brasileiros e dos sergipanos. É o desemprego, minha gente. Será que esse desemprego, ora existente, é mesmo culpa da crise instalada no país? Daqui a pouco, numa entrevista especial, vamos conversar sobre esse tema. Eu vou para um rápido intervalo. Eu volto já com as notícias de hoje para você, com as pimentas do dia. E atenção, daqui a pouco, uma pimenta sobre a Fundação Hospitalar de Saúde, hein? Já, já, aqui no programa. Dicas e ofertas na Quality Couros, Rua Geru, número 87, telefone e endereço aparecendo aqui no vídeo. E olha só, chegou novidade por aqui e são as mochilas, não é isso, Elton? Exatamente, né? Lindas mochilas que acabaram de chegar, o de lançamento da Cavaleira, da Asus, né? Inclusive, é uma mochila dupla face, feminina. Fala, então tem uma mochila feminina, dupla face, linda, linda, essa que a gente está vendo as imagens agora. Me conta um pouquinho dessa mochila. Essa mochila, ela é dupla face, você pode usar dois lados, né? Bem legal ela. E aí, só abrir o zíper, virar o outro lado e você pode experimentar diversas formas de usar essa bolsa. Exatamente, você pode usar tanto esse lado, né? Quanto esse lado. Ok, aqui na Quality Couros vocês trabalham com as melhores marcas, Cavaleira, Asus. E o seguinte, gente, quem chegar aqui na Quality Couros, dizendo que viu dicas e ofertas e que acompanhou a oferta de bolsas, de mochilas, vai ganhar um desconto especial, Elton? Vai sim. Então, que desconto é esse? Você só vai saber se vir pra cá. Quer uma dica? Vem! Vem! New Inner, compromisso com o seu bem-estar. E hoje a gente veio acompanhar uma aula especial de treinamento funcional. E o Alain, especialista nessa modalidade, vai explicar pra gente como funciona essa aula, Alain. Então, a aula funciona com a metodologia que a gente trabalha aqui dentro da Academia New Inner, a metodologia de circuito, procurando trabalhar todas as variáveis que o funcional traz. Trabalho de potência, de resistência muscular, força aeróbica, isometria. Assim, a gente tendo um gasto calórico muito alto, essa aula é uma das aulas que tem mais procura dentro das atividades. A atividade funcional vem com esse intuito. Melhorar o desempenho, a capacidade cardiorrespiratória, capacidade de resistência muscular, a de força, desempenhando assim uma atividade mais tranquila com um fator de benefício na sua saúde própria. Alain, pra quem quer começar a fazer o funcional aqui na Wiener, passa o endereço. É a Avenida Mário Jorge, certo? A gente trabalha, a Academia New Inner fica disposto na Galeria Galvão, número 2266, sala 6. Quem tiver que estar disposto a trabalhar junto com a gente, pode vir que vai ser bem-vindo. Todos os professores muito atenciosos, tentando chegar o mais próximo do objetivo e funcionando pra você uma atividade lúdica, mas também com bastante gasto calórico pra que você possa ter uma saúde de qualidade e prolongada durante a sua vida toda. Endereço e telefone na tela. Quer uma dica? Vem pra cá! Já estamos de volta com o programa Sem Censura na TV, direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25 da NET, que você também acompanha pelas rádios Liberdade e Ouro Negro FM. Olha, minha gente, o Executivo Municipal encaminhou à Câmara dos Vereadores um projeto de lei complementar que institui o chamado regime jurídico dos servidores públicos do município de Aracaju, o Estatuto do Servidor. O projeto foi entregue aos vereadores pela Secretária Municipal de Governo, Marlene Calumbi, a irmã do prefeito João Alves, que é a chefe dessa pasta. Segundo o vereador e líder da oposição, Irã Barbosa, que é do PT, esse projeto vai receber toda a atenção e o empenho da bancada que representa para a sua tramitação e votação. Ou seja, a oposição tem interesse no Estatuto dos Servidores. O Pleno do Tribunal de Justiça de Sergipe, em sessão realizada na semana passada, na última quarta-feira, recebeu nos autos dos procedimentos investigatórios, por unanimidade, denúncias ingressadas pelo Ministério Público Estadual contra o deputado estadual José Valmir Monteiro. A partir de agora, o parlamentar é réu nas ações que tratam de dispensa ou inexigibilidade de licitação fora das hipóteses previstas em lei e peculato, supostamente praticados quando do exercício no cargo de prefeito do município de Lagarto. A situação fica mais complicada para Valmir, né? Está no TJ, vamos aguardar os desdobramentos. E por falar em denúncias, por falar em problemas na área judicial, pode anotar aí, essa é com exclusividade para você que gosta das pimentas da hora do almoço com André Barros, do programa Sem Censura. Olha, a gente não fala por ouvir dizer. A gente não faz aqui nenhum tipo, né? A gente não traz nenhum tipo de informação que não seja checada, apurada, ou que venha de uma fonte que seja séria. Tem que vir de fonte séria, tá? A gente acredita muito nas nossas fontes e é por isso que a gente não tem dado fora na hora que a gente traz determinadas notícias em primeira mão para os nossos ouvintes e telespectadores. Você sabe disso. Aliás, nos últimos meses, quem quer saber das coisas, houve primeiro o programa Sem Censura no rádio, de 6 às 9 da manhã. Vem na hora do almoço conosco no Sem Censura na TV e também no final da tarde com o Liberdade News. Mas vamos deixar de falar dos programas para falar da informação. Olhe, anote-se o que eu vou dizer a partir de agora. Está em curso uma grande operação da Polícia Federal, da Polícia Civil, aqui no estado de Sergipe, para prender, trancafiar algumas figuras envolvidas naquele escândalo da Fundação Hospitalar de Saúde. Eu falo que é escândalo porque vai dar prisão. Anote o que eu estou dizendo. Figuras envolvidas na investigação do Tribunal de Contas, daqueles mais de 200 milhões, vocês lembram disso? Com certeza vocês já devem lembrar e entender o que é que eu estou falando. Houve uma denúncia, a coisa foi mexida na imprensa, chega para cá, chega para lá, pronto. As pessoas que estão sendo investigadas, as pessoas que foram gestoras naquele momento em que o Tribunal de Contas, na pessoa de Clóvis Barbosa, enquanto conselheiro, né? Agora ele está como presidente, conselheiro, presidente. Mas enquanto ele era conselheiro, ele vinha com a denúncia aí e falando a respeito de desvios da ordem de mais de 200 milhões na Fundação Hospitalar de Saúde. Pois anote, esse processo de investigação realizado pelo Tribunal de Contas já deu margem a uma série de outras investigações e a Polícia Federal e a Polícia Civil devem, nos próximos dias, anote, nos próximos dias, realizar prisões e busca e apreensão na casa de figuras importantes aqui do Estado de Sergipe. Então, eu já estou dizendo de antemão porque eu tenho certeza que isso irá acontecer. Da mesma forma que eu disse que ia pipocar aquele escândalo na Câmara de Vereadores com 15, 15 vereadores, e não deu outra, 45 dias depois vocês viram a ação acontecendo e a situação difícil para os vereadores. Agora, eu estou dizendo, Polícia Federal, Polícia Civil, já há uma ação em curso para prisão de pessoas que estiveram diretamente envolvidas nas negociações, nas ações da Fundação Hospitalar de Saúde. Vai ser o quiprocó, vai ser um negócio sério para o atual governo. Pode anotar. Cerca de 50 pessoas ligadas ao Partido dos Trabalhadores e Movimentos Sociais realizaram ontem à tarde, lá na Avenida Ovedo Teixeira, no bairro Jardim, aqui em Anacaju, uma manifestação cujo alvo era o deputado federal André Moura, líder do PSC e do movimento pro impeachment, lá na Câmara Federal. Eles pintaram a rua com palavras de ordem contra o parlamentar e André Moura depois saiu com a resposta, reiterando sua disposição de continuar a luta pelo impeachment de Dilma Rousseff. Ele disse, o deputado federal André Moura, que os atos só reforçam a sua decisão. Um fato interessante nisso tudo é que os manifestantes foram para o prédio errado. A informação é que eles foram fazer a manifestação na rua e no prédio errado. Fica difícil, assim, acabar incomodando outras figuras e não ao deputado André Moura, como eles gostariam. Coisas de Sergipe Del Rey, né? Mas vamos que vamos. Olha, a senadora licenciada Maria do Carmo Alves do DEM defendeu uma participação mais efetiva das mulheres nas instâncias de poder, especialmente político. Para ela é preciso elevar, melhorar a participação feminina nas instâncias de poder, não apenas nos espaços políticos, mas também em diversos segmentos sociais, como as entidades de classe, associações de bairro, dentre outros. Maria do Carmo destaca que, embora as mulheres representem mais de 51% do eleitorado brasileiro, a participação delas nas casas legislativas e também nos executivos, nas prefeituras e governos, ainda é bem ínfima. E é verdade. As mulheres precisam participar mais. E um fato inusitado e jocoso até é que lançaram o Partido da Mulher Brasileira, né? Todo mundo sabe disso, um partido novo. Só que você vai olhar os quadros do Partido da Mulher Brasileira, tem mais homens do que mulheres. Veja o fato como um fato engraçado, né? Mas não deveria ser assim. Você, mulher, tem a responsabilidade de entrar na política até para se posicionar. As mulheres brasileiras e as mulheres sergipanas, no nosso caso em particular, precisam mesmo entrar para a política e dizer que elas são melhores que os homens. Quem sabe, assim na política a gente consiga dar uma melhorada. Apesar de que há uma crítica forte aí em relação a presidente Dilma, que é mulher, mas a gente não pode tratar a falta de mulheres na política levando em consideração casos isolados. Existem mulheres e mulheres. O que se quer nesse momento é melhorar apenas a representatividade feminina, independente de quem vai exercer bem ou mal o cargo. E aí, claro, só com a representatividade maior, a gente vai poder fazer por amostragem um comparativo e dizer se as mulheres estão ou podem se sair melhor do que os próprios homens que ocupam hoje os cargos no legislativo e nos executivos. O Conselho do Tribunal de Contas, aqui do Estado de Sergipe, o Pleno, vai começar a investigar esta semana o contrato das feiras da Prefeitura de Aracaju. O contrato firmado com a Insurbe para a exploração de bancas e padronização das feiras livres continua provocando protestos dos feirantes, que dizem que não aguentam mais pagar tanto por quase nada. E atenção, esta é a última semana para você, contribuinte, preencher a declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. O encerramento do prazo, eu já falei no início hoje do programa, é na próxima sexta-feira, dia 29 de abril, e de acordo com o último balanço divulgado pela Receita, no último dia 22, foi contabilizada apenas a metade das declarações previstas para este ano. O programador geral da declaração, para ser usado no computador, pode ser baixado no site da Receita Federal e você já sabe, baixe e use esse programa para fazer a sua declaração. É simples, é fácil. Caso tenha dúvidas, melhor recorrer a um contabilista. Olha, uma sugestão do Sergipe Notícias, tá? O abono do PIS-PASEP não foi sacado por 1 milhão e 200 mil trabalhadores. O Ministério do Trabalho e da Previdência Social alerta que mais de 2 bilhões de reais em pagamentos do abono salarial do PIS-PASEP do calendário do ano passado estão disponíveis para saque. Cerca de 1 milhão e 200 mil beneficiários ainda não foram lá pegar o dinheiro. E se os recursos não forem sacados até o dia 30 de julho, esses recursos retornam para o fundo de amparo ao trabalhador FAT. E você, você tem direito a isso? Fique atento, procure saber se você não está com o seu din-din já depositado à sua espera. Vamos para o rápido intervalo? Eu volto já falando direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25, com transmissão simultânea pelo site sergipnoticias.com, pelo nosso aplicativo, o TV Cidade, que você baixa no Google Play ou na Apple Store, e também pelas emissoras FM, Liberdade e Ouro Negro, de Carmópolis. Eu volto em instantes, não desliga a TV nem o rádio, não sai daí. A gente volta já com outras pimentas e a gente volta já falando sobre desemprego em Sergipe. Estamos aqui na concessionária Fiat da Saman Veículos, em Aracaju, para lançar em primeiríssima mão o supercompacto MOBI. Quando o assunto é espaço, o MOBI é imbatível em sua categoria. A altura da cabine permitiu colocação de assentos mais verticais, o que não exige tanto vão para as pernas. O porta-malas é muito útil, com 227 litros muito bem dispostos, com tampa de vidro temperado, que proporciona um menor peso e menor custo de reparação, tornando um carro econômico em vários aspectos. Três versões batizadas de Easy, Like e Way. Mas o forte do novo MOBI é a tecnologia. O motor é 1.0 EVO, o mesmo do Fiat Uno. Luciano, você é o gerente aqui da Saman Veículos, em Aracaju. Qual a expectativa do lançamento do MOBI? A expectativa é muito boa. A expectativa é que a gente está tendo mais um lançamento Fiat e um sucesso, com certeza, de um produto 1.0, um produto para agregar valor à marca. Um sucesso, com certeza, a gente vai ter um público aí que você vai ter de jovem a pessoas de maioridade. Na verdade, assim, você vai ter o jovem que está comprando o seu primeiro carro, como também aquela senhorinha que não pode mais ter um carro grande e que precisa de mobilidade. Aí já vem o nome do carro. O MOBI quer dizer Mobilidade no Trânsito das Grandes Cidades, hoje no Brasil. Vem pra cá! Já de volta com o programa Sem Censura na TV, direto dos estúdios da TV Cidade, canal 25, que trata dos interesses de Sergipe. Acima de tudo, os principais temas são os temas sergipanos. Você nos assiste também pelo rádio. Você pode assistir a esse programa ouvindo a Rádio Liberdade FM 99.7 e a Rádio Ouro Negro de Carmópolis 94.3. Isso é pra facilitar a vida e pra que mais e mais sergipanos, que o Estado inteiro, tenha acesso à informação de qualidade. Esse é o objetivo da Rede Cidade, que hoje já conta com três emissoras FM, uma TV, que é a TV Cidade, canal 25, mais o sergipnoticias.com, o seu jornal digital. Além de todos os perfis em redes sociais, onde temos, graças a Deus, feito um trabalho que se destaca. Quero você bem informado, quero que você saiba das coisas, porque, olha, foi-se a época do jornalismo chapa branca em Sergipe. Agora chegou a Rede Cidade de Comunicação pra você. Vamos falar de desemprego. O Brasil já registra um salto na taxa de desemprego entre as grandes economias do mundo neste ano de 2016. Esses dados foram publicados pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT, apontando para o aumento do desemprego no país em 7,7%. Aqui em Sergipe, o índice foi de 9,6% somente nos primeiros meses deste ano. Preocupante? Será a culpa da crise? Os sergipanos estão sabendo lidar com essa fase difícil no Brasil e também em nosso Estado? Pra nos responder a essas e outras perguntas, convidamos o consultor financeiro Sérgio Araújo, que já está aqui conosco. Sérgio, seja bem-vindo, prazer em recebê-lo aqui no programa. O Sérgio Araújo, que inclusive é autor de um livro que vale a pena consultar e ler, que é vencer do desemprego, os segredos para conquistar seu espaço no mercado de trabalho. Uma fase meio tensa no Brasil, né? Porque quando você fala em desemprego, você fala numa economia desequilibrada. Porque não tem emprego, não tem dinheiro, o dinheiro não circula. Mas você está vendo tudo isso? Veja, hoje nós estamos passando por uma grave crise política no Brasil. Uma crise de representatividade. Hoje nós não acreditamos mais nas pessoas que estão nos dirigindo. Então nós precisamos, nas próximas eleições, resolver os nossos problemas, colocando homens sérios que realmente nos representem. Mas a gente não pode ficar esperando isso de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos, para esperar que uma eleição resolva a nossa vida. Nós já viemos há mais de 516 anos nessa atuada e nós avançamos muito, mas acho que nós temos que resolver o problema particular de cada um. Nós precisamos criar as nossas oportunidades de emprego. Nós precisamos ir atrás do nosso emprego. O emprego, espera que alguém nos dê. Mas a gente buscar, a gente lutar, a gente batalhar por ele. Hoje, por exemplo, o estado de Sergipe, se a pesquisa estiver batendo, quer dizer, quase 10% já começa a preocupar, Sérgio, né? De certa forma. Sim, claro. E Sergipe sofre muito por não ter um parque industrial muito forte. O nosso grande forte é comércio e serviço. Então, isso atinge diretamente. Quando o governo entra em depressão, em depressão financeira, quando o dinheiro não gira no mercado, as empresas começam a fechar. E Sergipe sofre logo. Porque o nosso parque industrial ainda não é muito forte. Então, nós ainda dependemos muito da... A agroindústria ainda não é tão desenvolvida. Então, o que nós precisamos, em Sergipe, é ter mais investimento nessa área da indústria, da agroindústria e mais incentivos para de serviços. Ah, com certeza. Olha, e eu digo sempre, para se investir em Sergipe, as condições existem. Nós temos, na área de minerais, nós temos o subsolo riquíssimo. Na área da agroindústria, nós temos aí áreas e áreas importantes, onde tudo que se planta dá e dá com qualidade. Haja vista o milho, que é sempre com recorde de produção. Nós temos uma BR cortando todo o nosso estado, que facilita a logística, o transporte do que se é produzido. É verdade. Então, nós temos um capital intelectual muito bom em Sergipe. As pessoas têm uma capacitação, um grau de... Uma mão de obra boa em Sergipe. Então, nós temos todas as condições para que se invista em Sergipe, se tenha uma boa empregabilidade. Com certeza. O sergipano tem uma característica, né? Na verdade, o estado de Sergipe tem uma característica, que é a força do setor público, né, Sérgio? Óbvio que com o setor público aí, aos trancos e barrancos, com as dificuldades que a gente está assistindo, as prefeituras e o governo do estado explicitando o tempo inteiro, é óbvio que isso começa também com atrasos de salários e tal. Isso começa também a enfraquecer o próprio comércio. Como assim enfraquecer o comércio, começa a dar insegurança, incerteza para aqueles empresários que querem investir. O mercado está totalmente retraído porque tem medo de investir, trabalhar, prestar serviço ao governo, não receber. O governo não está, por sua vez, o governo digo nas três esferas. Claro. Não estão demandando serviços, então isso está enfraquecendo a nossa economia. Obviamente, isso vai refletir na nossa empregabilidade. Com certeza. A gente vê essa dificuldade hoje do próprio empresário em contratar por conta de não ter a certeza do que vem pela frente, principalmente no estado, repito, em que o setor público tem muita força. Hoje o governo, a gente brinca sempre no rádio, o governo de Sergipe hoje deve a duas pessoas, a Deus e ao mundo. Então, fica difícil para o empresariado colocar dinheiro bom em coisa ruim. A gente está vendo aí as dificuldades. E quem está prestando serviço está se segurando para ver se eu deixar de fornecer o produto, aí é que eu não recebo mesmo. Então, a gente está vivendo um momento difícil no que toca ao serviço público, à prestação de serviço público. Mas tanto o comércio como o serviço, tem sido dois setores bastante criativos para tentar vencer a crise. E o comércio hoje é o mais forte em Aracaju, em Sergipe, de uma maneira geral? Hoje o comércio é o mais forte, mas está sofrendo muitas baixas. As pessoas têm brincado muito que a empresa que tem mais crescido é a empresa Vendice, a empresa Aluga-se, porque tem placas em todos os lugares. Então, as empresas estão fechando em grande quantidade. E o que mais está fechando é o comércio, apesar de ainda se manter forte. Mas se mantém forte pela criatividade e pela força do empresariado do comércio. As empresas de serviços também estão muito fortes, mas pela sua própria criatividade. Mas como são áreas que empregam muito, são áreas que também estão, e que vendem muito para o governo, são áreas que também estão sofrendo grandes baixas na hora da contratação do seu poder de empregar. Com certeza. E você citou um fato que a gente vem constatando. Você chega nas ruas da cidade, as principais ruas e avenidas, onde o comércio vinha, de certa forma, crescendo. A quantidade de salas para aluguel, para venda ou aluguel, é algo que já salta aos olhos da gente. E aí a gente vê nitidamente o fator crise se instalando. Mas as pessoas têm que ser criativas. Por exemplo, os profissionais liberais, uma novidade são, por exemplo, os escritórios virtuais. Você pode reduzir o seu custo e melhorar o atendimento aos seus funcionários. Você pode compartilhar. Estamos em uma fase de compartilhar. Isso está acontecendo muito, né? Exato. O compartilhamento e a criatividade são as duas armas. A indústria não tem muita mobilidade nesses dois termos. Mas o comércio e o serviço, sim, eles podem usar isso para aumentar a sua empregabilidade e logo o seu poder de oferta. Olha, isso que o Sérgio está falando aqui, eu pude sentir há pouco de... Muitos amigos trabalhando com home office, né? Sim. Quer dizer, está se proliferando justamente. O cara deixa a sala alugada, reduz custos e vai trabalhar em casa, num escritório em casa. O que é uma tendência, inclusive, mundial hoje, é o tal do home office. É, e a grande briga por causa da redução do poder da internet, da oferta da internet, é muito disso. Porque as pessoas estão... Existe muito trabalho hoje em casa, muito se produz em casa hoje, porque facilita o seu contato com a família, facilita o seu contato com os amigos e facilita o seu processo de atuação no mercado, né? Você tem uma boa internet. Olha, pessoal, e o livro do professor Sérgio Araújo é muito interessante, né? Inclusive, Vencendo o Desemprego é um projeto de educação para o trabalho que orienta as pessoas a obterem sucesso no mercado profissional. Sem dúvida alguma, um livro bastante interessante que você pode adquirir e ler, né, professor? Na verdade, nós pretendemos fazer um livro que fosse divertido, ele é divertido, de leitura bastante fácil e que pode oferecer... Bem didático, né? Bem didático, a linguagem de sala de aula é a linguagem que eu uso no livro justamente para ensinar as pessoas como obterem sucesso na hora de procurar o seu emprego. Show de bola, hein? Bom demais! E o doutor Sérgio Araújo é realmente o professor, né, por natureza, sempre gostou e sabe, né, fala com propriedade. Obrigado por ter vindo, Lu Sérgio. Nossa, que agradeço. Um prazer sempre conversar com você. Prazer todo meu. E o programa Sem Censura na TV vai ficando por aqui. E, olha, no final da tarde eu vou falar mais sobre essa mega operação que vem aí pra trancafiar os espertinhos da Fundação Hospitalar de Saúde. O negócio vai pegar, hein? Eu falo mais do programa Liberdade News a partir das 17 horas na Rádio Liberdade. Um abraço pra todos. A Rádio Liberdade News. A Rádio Liberdade News.